Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, é isso aí, chegamos, estamos de volta, vamos lá estudar matemática mais uma vez e essa aula é para você que é estudante da rede municipal de ensino aqui de Feira de Santana, das turmas de nono ano, tá bom? Bom, eu acho que você já deve me conhecer, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento visto uma camisa vermelho vinho com listras horizontais pretas, visto também por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e também da própria Secretaria de Educação da nossa cidade, tá bom? E o que é que a gente tem para aprender? Ainda continuamos com um tema que a gente já começou a estudar algumas aulas, né? E ali na tela fala justamente o que a gente tem para aprender nessa aula relacionada a esse tema, mas a gente vai vendo isso passo a passo, uma coisinha de cada vez, devagarinho, que é para a gente conseguir entender direitinho, tá bom? Então assim, vamos exercitar a nossa memória, tá? Para a gente trazer à tona coisas sobre esse tema que a gente já viu passando por aqui em nossas aulas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, como sempre, quando a gente faz esse exercíciozinho de memória, a gente traz aqui algumas perguntas, alguns exercícios, tá? Sobre o tema que a gente já estudou e aí você, você aí em casa, né? Ou não, onde você estiver acompanhando essa aula, vai responder essas perguntas, tá? Então nesse momento, é legal, é bacana você ter alguns materiais em mãos, como o seu caderno, lápis e borracha ou caneta, se você prefere escrever de caneta, porque bem possível, né? Que pode aparecer algum cálculo para ser feito, algum rascunho para você fazer e encontrar a sua resposta, tá bom? Então vamos lá? Tudo certo por aí? Vamos lá, vamos juntos. Bom, a primeira pergunta é, olha só, qual é o resultado correto para essa expressão? E a expressão que tem aí é 4 elevado a menos 3, vezes 4 elevado a 2, vezes 4, tá? Então uma daquelas três opções é o resultado correto para essa expressão. O que é que a gente tem de opções ali? Na letra A, 1, na letra B, 16, na letra C, 64 negativo ou menos 64, tá bom? Então eu vou te dar um tempinho, você vai rascunhar, fazer suas continhas e encontrar o resultado para essa expressão, tá bom? Olha só, tempo na tela, um minutinho para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho E aí E aí Vamos lá Já divulgando a resposta, o correto está na letra A, é isso aí. O resultado para aquela expressão ali é 1, beleza? Nota 10 para você, porque eu tenho certeza que você acertou, tá bom? Vamos lá, olha só. O que é que a gente precisa fazer nessa expressão para encontrar esse resultado 1? Então, primeiro a gente olha para essa expressão e a gente vê que tem ali multiplicações e nessas multiplicações estão envolvidos, estão envolvidas potenciações. Então é multiplicação de potenciações. E essas potenciações, as bases, que são os números que ficam embaixo, são todas iguais. E aí a gente teve uma aula, né? Onde a gente viu que existe um recurso que nos ajuda a facilitar a fazer esse cálculo, quando a gente precisa multiplicar potenciações que tem bases iguais. Então, a gente vai relembrar, vem aqui com a gente conferir isso, tá bom? Que é para você não esquecer mais nunca, valeu? Então olha só. Rascunhando aqui na tela, tá? Como eu acabei de dizer, tem um recurso que nos ajuda a fazer esse cálculo dessa expressão. Se nessa multiplicação das potenciações, os números que estão embaixo, chamado de bases, são iguais, tá bom? Então, todas as três potenciações ali, as bases são o número 4. Tá? Então, o recurso que a gente viu para esse tipo de cálculo, diz o seguinte. Que no resultado, basta que a gente pegue esse número de baixo, que é a base, o número 4, e repita ele, tá? Então, repetindo ali a base. Depois que você repete essa base, os numerozinhos lá de cima, que são os expoentes, você soma todos eles. Então, vamos somar 3 negativo com 2 positivo. E esse 4 que não tem expoente, na verdade o expoente é 1. E por que que é 1? Porque o resultado de 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então, ali em cima, nos expoentes, a gente vai somar esses três numerozinhos. Então, menos 3 mais 2, tá? Você pensa assim, uma dívida de 3, que é o negativo, mais 2. Você tem uma dívida de 3 e só tem 2 para pagar, você fica devendo 1, tá bom? Então, você vai com menos 1 agora, somar 1. E aí você pensa, menos 1 é uma dívida, tá? Então, você tem uma dívida de 1, mais 1, você tem 1. Se você tem 1 para pagar uma dívida de 1, você não fica com nada, tá? Então, 4 elevado a 0. Só que qualquer número real elevado a 0, a gente também já viu isso, que o resultado disso vai ser 1, tá bom? Então, por isso que 1 é o resultado dessa expressãozinha aí, beleza? Ficou claro? Ficou entendido? Eu espero que sim. Olha só, a próxima é a seguinte. Usando a propriedade, propriedade é o recurso que facilita na hora dos cálculos, tá? Ao dividir potências de mesma base, o correto é, na letra A tem repetir a base e somar os expoentes e na letra B tem repetir a base e subtrair os expoentes. O que é que está correto aí? O que está no item A ou o que está no item B? Dessa vez só vai ser 30 segundos, tá bom? Tá bom? Belezinha, perfeito. E aí, se a gente divide potenciações com a mesma base, o que a gente faz para conseguir calcular isso? É o que está no item B. A gente repete a base e subtrai os expoentes, tá? Então, vai dividir potenciações onde os números de baixo, que são as bases, são iguais. Para você calcular isso, no resultado, você repete esse número que é a base, faz uma subtração com os numerozinhos de cima, que são os expoentes, e depois disso é só calcular essa última potência, tá bom? Nota 10 para você aí, porque eu não tenho dúvida de que você acertou, beleza? Então, vamos lá, olha só, aquele momentozinho da aula, que a gente para um pouquinho para acomodar as informações que a gente recebeu até aqui, e pensar assim, ó, o quanto é que eu entendi até esse momento da aula? Vamos fazer assim, ó, você vai fazer essa pergunta, tá? Você vai parar agora e vai se perguntar, o quanto eu entendi da aula até aqui? E aí você vai responder sempre usando aqui esse nosso modelo. Se você entendeu pouco, número 1. Se você entendeu metade, número 2. Se você entendeu a maioria, número 3. Se você entendeu bastante, número 4. Mas não fala agora. Pare e pensa um pouquinho primeiro. Veja tudo que você conseguiu ver nessa aula até aqui, tá bom? 30 segundinhos. Pronto, fez aí a sua avaliação. Fica tranquilo, fica tranquila, sem desespero, caso você ache que foi número 1 ou número 2, tá bom? A gente vai avançar nessa aula e eu acredito muito que você também vai avançar na compreensão do que a gente está estudando. Valeu? Então vamos lá, avançando. Olha só. O que a gente está falando aqui, do início da aula até esse momento, até o que a gente viu agora, o que a gente está falando? A gente está falando de uma operação chamada potenciação. E para fazer essa operação de potenciação, você multiplica fatores iguais. Quando você tem uma multiplicação de números iguais, isso é uma potenciação, tem uma forma particular de escrever. Eu coloquei como exemplo ali, 6 vezes 6 vezes 6, é uma multiplicação que só tem o número 6, isso é uma potenciação. E a forma de escrever é, o número 6 que está multiplicado, fica embaixo, chamado de base. E a quantidade de número 6 que está sendo multiplicada, que é 3, esse 3 fica lá em cima, é o chamado expoente, tá bom? Beleza? Massa. O que é que a gente viu mais? A gente viu 3 casos especiais sobre a potenciação. Que é quando a gente pega um número e eleva o expoente 1, o resultado é o próprio número, tá? Ou, quando a gente pega um número e eleva a 0, o resultado sempre dá 1, tá bom? E esses números que eu estou falando, de elevar a 1 ou de elevar a 0, são números reais. Que são todos os tipos de número que você já estudou até aqui. E um outro caso, é quando você tem uma potência, onde o expoente, o numerozinho de cima, é negativo. E para calcular essa potência de expoente negativo, você precisa fazer uma inversão na base. Depois que essa base estiver invertida, o expoente passa a ficar positivo. Ele ficando positivo, você agora calcula a potenciação. Ali na tela, eu estou usando letras para representar números, tá? A letra A pode ser qualquer número real e a letra N que aparece ali, um número inteiro. Um número inteiro positivo, negativo ou o 0, tá bom? E também já vimos dois outros, dois casos, dois recursos, duas propriedades que nos ajudam a fazer cálculo de expressões que têm potenciações de uma maneira mais simples, certo? Que é quando você multiplica potências que têm a mesma base, tá? É o que está dentro do retângulozinho ali, lilás. Você, para calcular, você repete essa base e faz uma somazinha nos expoentes. E a gente já até fez isso dentro de um exercício que a gente trouxe aqui. E a outra é quando você divide potências que têm a mesma base. Para calcular, usando essa propriedade, você repete essa base no resultado. E faz uma subtração, uma continha de menos nos expoentes. Depois disso, é só você calcular essa última potência. Ali na tela, usei também letras. Onde tem A para representar qualquer número real. Onde tem M e onde tem N para representar um número inteiro. Tá bom? Beleza? Ótimo. Tamo junto. Vamos lá. Porque agora a gente tem mais alguns recursos aqui que também podem ajudar quando precisar fazer cálculos de expressões, onde nessas expressões tem potenciações. Tá bom? Beleza? Vamos anotar, certo? O que foi importante. E aí, caderninho, lápis, borracha, caneta. Porque a gente vai avançar e aí você pode registrar isso. Certo? Os dois recursos que eu trago agora, as duas propriedades, só funcionam para potências que têm expoentes iguais. A gente viu quando as bases embaixo eram iguais, na multiplicação e na divisão. E agora a gente vai ver quando os numerozinhos de cima, que são os expoentes, são iguais. E quando acontecer multiplicação ou divisão com essas potenciações. Tá bom? Aquele primeiro caso ali, ó. Tô multiplicando duas potenciações, onde as bases são diferentes. A base de um representado por A, a base do outro representado por B. Só que os expoentes, os numerozinhos lá de cima, são iguais, ó. A letra N. Tá vendo? Então, para calcular isso aqui, basta você fazer assim, ó. Pega o que está embaixo e multiplica. Tá? E aí o resultado dessa multiplicação, você coloca o expoente que tinha aparecido nas duas bases. A mesma coisa se você tiver uma divisão. Olha só. Aqui, uma potência de base A elevado a um expoente N, dividido por uma outra potência com uma outra base B, só que o expoente é o mesmo. É o N. Tá vendo? Então, para você conseguir calcular isso, você faz. Você pega e faz a divisão das bases, pega o número que está aqui, né? O A, divide pelo outro número que é a base, depois desse resultado, você coloca aquele expoentezinho que estava aparecendo nas bases e calcula a potência. Tá bom? As letrinhas aí é só para representar números. Onde tinha A e B, para representar qualquer número real. Onde tinha N, para representar um número inteiro. Tá bom? Mas, talvez, você esteja se perguntando assim, mas por que é desse jeito, professor? Por que quando a gente faz essa multiplicação ou essa divisão de potências que os expoentes são iguais, por que é desse jeito que faz? E aí eu vou mostrar para você o porquê que a gente faz dessa forma. Tá bom? Então vamos lá? Muita atenção agora, certo? Vem aqui comigo, olha só. A gente vai rascunhar, certo? Como se fosse o quadro da sala de aula. Então, a gente vai fazer aqui aparecer na tela para você. E aí você tem a oportunidade de ir anotando, caso você queira, e ache importante para ter isso registrado para você poder usar depois, para estudar e não esquecer. Certo? Então, olha só. Primeiro, a gente vai pensar na multiplicação de potências de mesmo expoente. Tá? Então, são duas potenciações multiplicadas. A parte de baixo vai ser diferente, a parte de cima vai ser igual. Tá vendo ali? Eu usei as letrinhas, né? Mas, a gente vai trocar essas letrinhas por números para a gente já ver como é que funciona isso mesmo com números. Tá bom? Para a gente entender de fato como é que acontece. Beleza? Então, naquela potência que tem a base A, eu vou tirar A, vou colocar um número. Naquela potência que tem uma base B, eu vou tirar o B, vou colocar um número diferente do que eu já usei. só os números de cima que vão ser iguais. Tá bom? Então, vou usar ali, ó, uma potência 2 elevado a 2 multiplicado pela potência 3 elevado a 2. Veja que embaixo é diferente. Em cima é igual multiplicação de potências assim. Tá? O que é que significa 2 elevado a 2? Como é que a gente calcula isso? É só escrever o número 2 duas vezes e fazer uma multiplicação. Mas a gente não vai fazer multiplicação. Só vai escrever aí 2 vezes 2. Vezes o que é que significa 3 elevado a 2? Né? Vamos lá. O que é que significa 3 elevado a 2? 3 elevado a 2, você repete o número, escreve o número 3 duas vezes e faz uma multiplicação. Tá bom? Então, a gente vai escrever ali, ó, 3 vezes 3. E esse 3 vezes 3 significa 3 elevado a 2. Só que ali agora a gente só tem multiplicação, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Só tem multiplicação. A gente pode trocar os números de lugar ali e o resultado não muda. E isso acontece na multiplicação. Tá bom? A ordem dos fatores não altera o produto. E como é que eu vou trocar de posição? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar 2 por 3. Depois, 2 por 3. Só fiz ali uma troca de lugar alternando o 2 com o 3. Tá vendo? O resultado vai continuar sendo o mesmo. Tá? Só que aí agora tem um detalhe legal, ó. se eu associar aqui 2 vezes 3 e 2 vezes 3. Se eu encontrar o resultado disso. Olha o que é que vai acontecer. 2 vezes 3, a gente sabe que é 6. Então vai ficar 6 vezes o resultado de 2 vezes 3, que é 6. Só que 6 vezes 6, escrito na forma de potenciação, é 6 elevado a 2. Então veja, né, o porquê que o resultado dessa propriedade é assim. O que é que eu tô querendo dizer pra você? Direto, você pode fazer assim, ó. Só pegar a base 2, multiplicar pela base 3, elevar pelo expoente 2, tá bom? E encontrar o resultado. 2 vezes 3 é 6, tá bom? E repete aqui o expoente 2. Olha lá. A gente viu que tinha aparecido ali. Certo? Pronto. Então é só fazer 2 vezes 3, que dá 6. 6 fica elevado a 2. E 6 elevado a 2 vai ser 6 vezes 6, que é 36. Tá bom? Tá? Então direto você pode fazer isso. Multiplica as bases, pega o resultado e eleva ao expoentezinho que estava aparecendo nas potências. Tá bom? Agora a divisão de potências com o mesmo expoente. Mesmo dividindo potências que tem o mesmo expoente, funciona da mesma forma. Dá a mesma forma. Tá bom? Só que assim, ó. tá aparecendo ali frações. É porque a divisão, ela pode ser representada através de uma fração. Tá bom? Então aquelas duas formas que estão escritas ali na tela é pra representar uma divisão. Certo? Tranquilo? Esquece o A, o B, o N. Esquece tudo isso aí. Tá? A gente vai trocar tudo isso por números porque com números a nossa compreensão fica mais fácil de entender. Essa é a verdade. Né? Então, aonde tem A eu vou trocar por 10 e o N eu vou colocar um numerozinho pra esse N que é o expoente. Tá bom? Vou usar o 2 também. pra ser os cálculos serem mais fáceis de fazer. Já o B que é a base da outra potência eu vou usar o 5. Tá? Pronto. Então eu tô dividindo potências as bases são diferentes mas os expoentes são iguais. Eu vou escrever isso representado através da fração. Tá? Então vai ficar 10 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Eu prefiro essa notação de fração. Certo? O que é que significa 10 elevado a 2? É você escrever o 10 duas vezes e fazer uma multiplicação. Então é 10 vezes 10. Tá bom? E o que é que significa lá embaixo 5 elevado a 2? Escrever o 5 duas vezes e fazer uma multiplicação. Então é 5 vezes 5. Tá bom? Tá bom? Então como eu tenho tanto em cima quanto embaixo só tem multiplicação eu posso quebrar essa fração em duas frações. Olha só eu vou quebrar aquela fração ali em duas. Vai aparecer a fração 10 quintos vezes a outra fração que também vai ser 10 quintos. Tá bom? Eu quebrei a fração em duas. Pode fazer isso? Pode sem problema porque tanto em cima quanto embaixo só tem multiplicação. Tá bom? Só que 10 quintos a fração 10 quintos vezes ela mesma dá pra escrever na forma de potência. Tá aparecendo duas vezes. Então a gente escreve assim ó 10 quintos elevado a 2. Tá? Agora é só pegar ali na base 10 quintos e fazer 10 dividido por 5 e esse 5 fica elevado a 2. Depois é só calcular 5 elevado a 2. Tá bom? Então veja por que que na divisão de potências com o mesmo expoente a gente precisa só dividir as bases elevar o expoente e encontrar o resultado. Tá? Então 2 elevado a 2 é igual a 4. Você vai fazer todo esse cálculo? Não. Tá? Aqui eu tô mostrando um porquê que é desse jeito. Você só precisa pegar o resultado. Qual é o resultado? Se você vai dividir potências que o expoente é igual tá? Faz a divisão das bases esse resultado eleva o expoente e calcula a potência. Tá bom? Então assim bora testar. Deixa eu ver se você entendeu. Vamos ver se a gente entendeu mesmo esse negócio aí. Tá? Então eu vou te desafiar a você calcular essa expressãozinha aí. 18 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 3 só que essa divisão é representada por uma fração. Tá bom? Eu vou te dar um minutinho. Vai lá. Tá contigo. Tchau. Tchau. Belezinha. E aí? Olha só como é fácil. Tá? Se você talvez não tenha conseguido resolver é porque eu te dei um tempinho curto. Certo? Mas fica tranquilo vem aqui conferir comigo ó como é que a gente faz isso aí. Tá? Bom a gente pode usar a propriedade na multiplicação em cima primeiro. Certo? E depois vai ficar uma divisão de duas potências que vai ter o mesmo expoente aí eu uso a propriedade da divisão para o mesmo expoente. Pode ser feito assim. Não tem problema. Só que também você pode pegar o seguinte ó naquela multiplicação lá em cima você pode pegar uma das potências e dividir com a de baixo usando a propriedade. e esse resultado multiplicando pela outra potência que vai sobrar. E essa segunda forma eu acho mais simples. Veja só. Eu vou pegar ali e vou fazer o seguinte eu vou quebrar ali a fração. Tá? Quebrando quebrando a fração ali ó onde eu marquei vai ficar assim ó 18 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 3 vezes o 3 elevado a 3 que sobrou. Tá bom? Então 18 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 3 os expoentes são iguais então é só eu pegar o 18 que é a base dividir pelo 6 que é a base que dá 3 e elevar ao expoente que apareceu nos dois que é o próprio 3 então fica 3 elevado a 3 vezes o 3 elevado a 3 que sobrou. E agora você está multiplicando e os expoentes lá em cima são iguais. Então você só multiplica as bases 3 vezes 3 que dá 9 e repete o expoente que é 3. Agora é só calcular 9 elevado a 3 e para calcular isso é só fazer 9 vezes 9 vezes 9 e fazendo toda essa multiplicaçãozinha aí vai dar 729. Tá bom? Então veja é tranquilo é bacaninha de fazer. Certo? Beleza vamos fazer aquela avaliação pensando agora na aula toda minha sugestão é você gravar um áudio contando para você mesmo o que é que você aprendeu nessa aula aqui tá bom? E aí você vai estar fazendo uma avaliação de você mesmo certo? Eu espero que você tenha curtido nós aqui curtimos bastante mas a gente vai se despedir certo? Até a próxima e não esquece matemática nunca foi problema viu? Matemática sempre foi solução. É isso aí valeu bye-bye